Infelizmente hoje o Diogo não vai participar. Vai ficar esperando então. É, porque é uma competição só por equipe e o Diogo participou só individual, geral, né? E foi campeão, né, Vitor? Foi campeão, ganhou dos atletas que foram para os Jogos Pan-Americanos. É um atleta com muito potencial que provavelmente vai ter grandes resultados para o nosso país. Não tem o Diogo Soares, mas tem outros grandes atletas para acompanhar, né, Dani? Temos grandes nomes da ginástica e aproveitando para parabenizar o trabalho que vem sendo feito com o Diogo, que é o Daniel, o treinador dele, porque vem sendo feito um excelente trabalho. Medalha no Mundial, medalha na Olimpíada de Venil, então é um grande nome da ginástica masculina surgindo e que vem, que vem muito forte. E agora, cavalo com alça, rolando, Vitor. O Gabriel Farias fez uma série boa, com a execução bem. Optou por uma série um pouco mais simples, né, mas é parte da estratégia da equipe para conseguir notas bem sólidas e estar disputando até o final o título do resultado por equipe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.